Primeira coisa, que é difícil de panturrilha, ou tricepsural, por que tricepsural? São três músculos. O solear, que fica agarrado na tíbia, e o gêmeo lateral, e o gêmeo medial. Ou os gastroquinêmios, forma de barriga. Antigamente a gente falava barriga da perna, isso é um termo que faz muito tempo que eu não escuto, mas que foi consagrado pelo uso durante anos, então gastroquinêmios, faz sentido o apelido que a gente dava. Então são três músculos, o solear é um músculo que costuma sustentar o passo, o gastroquinêmio é um músculo que costuma servir como gatilho do passo, e então a gente tem músculos de ordem diferente, trabalhando juntos biomecanicamente, ocupando funções diferentes na marcha. Você tem que lembrar que marcha é uma coisa importante na vida do ser humano, tanto para ele andar, quanto para ele correr, quanto para ele ficar de pé, e ela acontece de uma forma muito bem organizada. Você tem o choque do calcânio, a distribuição do peso pela lateral do pé, depois a absorção desse peso pelo antepé, até que você faça uma coisa chamada tu-off, que é a retirada do hálux do dedão do chão, ou a decolagem do dedão. E esse movimento perfeito, ele garante que a gente tenha o melhor possível do nosso desempenho em relação à locomoção, principalmente quando se trata de esportes, de corrida, seja ela de endurance, seja ela de velocidade. E você percebe que, não incomummente, os atletas de endurance, eles têm panturrilhas muito bem desenvolvidas. Pensa o seguinte, a gente sempre fala de volume, a importância do volume para o desenvolvimento muscular. E muita gente que reclama que não desenvolve panturrilha, você vai perguntar, mas quando você treina de panturrilha? E aí o cara fala assim, ah, eu faço 3 séries de 10 repetições antes do treino de perna. Ou faço 3 séries de 10 repetições depois do treino de perna. Pensa que geneticamente, a gente foi programado a poder caminhar da ordem de 50 a 60 quilômetros por dia, porque o homem surgiu na face da terra como caçador-coletor. E se você pensar que mais ou menos, por quilômetro, você tem uns 250 passos, 10 quilômetros, você tem 2.500, e aí a conta vai grande. 100 quilômetros, 25.050 quilômetros, 12.500 passos. Então o teu corpo está programado para 12.500 passos por dia. E você faz 3 séries de 10 antes do treino de perna, 30. Tudo bem que tem intensidade, né? Mas você concorda comigo que aquilo que você está programado para fazer é muito diferente daquilo que você está fazendo no momento? Principalmente hoje, a gente não caminha mais para o trabalho, a gente não sai correndo para fugir de um leão ou para caçar um animalzinho para a gente comer. A gente pega Uber, a gente trabalha sentado, tem controle remoto da televisão, não precisa ir até o telefone quando ele toca, porque ele praticamente não existe mais telefone com fio. Aliás, me pergunto se ainda existe telefone de casa. Então essa conta fica diferente, né? 30 para 12.500. Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma treinar um volume mais ou menos de 40 séries e 30 a 60 séries por semana, que você pode fazer uma horizontalização disso, treinar um pouquinho todo dia, mesmas quantidades todo dia, ou pode concentrar em dias alternados. Por que não treinar uma vez por semana? Porque uma vez por semana, tua panturrilha, ela recupera rápido demais. Isso quer dizer que, se você treinar tudo numa semana, você, tudo num dia só, o seu músculo vai destreinar ao longo do período até chegar em uma nova sessão de treinamento. por conta das características do tríceps sural, da panturrilha. Dela recuperar-se muito rápido e dela suportar muito o volume de treino. E por que é importante você saber isso? Porque, na verdade, existem uma série de trabalhos que mostram evidências de que quando você tende a aumentar a frequência de treino em vez do volume absoluto de um treino só, você acaba tendo vantagem se o seu objetivo é hipertrofia. Os caras que mais estudaram isso, pelo menos que eu estudei, foi um cara chamado Dunkel, um outro cara chamado Jeremy Lennick, um cara do Brasil, que é o Felipe Damas, e que chega a essas mesmas conclusões. E quando a gente faz um cross-reference, ou seja, você cruza dados de síntese proteica e hipertrofia muscular com os trabalhos do Stuart Phillips e do... Nossa Senhora! Faz tempo que eu não falo dele. Desculpa, falhou. Nossa, que fez, esqueceu o nome do professor. Mas enfim. Mas quando você faz um cross-reference com esses caras, você começa a perceber que existe uma correlação muito grande, que não dá pra ser coincidência entre você treinar o maior número de vezes por semana, em vez de você concentrar tudo num dia só. Então é o que eu te falo em relação à panturrilha. Panturrilha, que é um músculo que é extremamente resistente ao treinamento e que ao mesmo tempo se recupera muito rápido do estímulo de exercício. É que ela, por ter essa característica, muitas vezes acaba apresentando melhores resultados quem treina em dias alternados ou todo dia um pouquinho. tá? Mas aí não é máximo, tá? É uma intensidade submáxima. Você não vai fazer até a falha todo dia. Senão você vai destruir tua panturrilha. Mas você vai dar aquele estímulo que você percebe, opa, ligou a maquininha da hipertrofia. Essa parte é difícil de explicar. Às vezes demora anos pra gente conseguir ter essa percepção. Mas você sabe quando você treina o bem. Sabe muito bem, aliás. Tá? Tá?